Fala rapaziada, estamos junto para mais um vídeo, estou me preparando aqui para sair para o Allianz para acompanhar mais uma decisão do Palmeiras, já já a gente traz todos os conteúdos de lá, pré-jogo, pós-jogo, durante o jogo ali também, os vlogs e tudo mais, então fica de olho aí na TV Verde, beleza? Bom, estou aqui para falar sobre outra coisa, né? Palmeiras segue na busca por um volante e nomes seguem sendo vinculados aí ao verdão, né? A gente parte daquela premissa de que são nomes jogados e que a gente não tem como confirmar, não tem como dizer se é verdade ou não, mas a gente está aqui para noticiar o que é trazido pela mídia, né? Na verdade, não só para noticiar, mas quem noticia são eles, mas para dar nossa opinião, para dar nosso parecer aqui. Saíram algumas notícias hoje, inclusive uma do Bruno Andrade e do All junto com o André Hernan, fizeram um collab aí para dizer que o Palmeiras estuda fazer uma oferta pelo volante Richard Rios, um destaque do Guarani, jogador de 22 anos com passagem aí pelo Flamengo, um dos grandes destaques desse campeonato, tem só contrato válido até dezembro de 2023 e a pedida inicial do Guarani, segunda notícia, era de 15 milhões, né? O trio aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, tiveram interesse aí no jogador, mas se assustaram e agora parece que o Palmeiras pensa em entrar aí no negócio e a pedida que o Guarani quer aí é cerca de 12 milhões para avançar com o acordo. Cara, olha só, vou ser sincero com vocês, eu gostava mais do Alan, eu acho o Alan um bom jogador, eu acho o Alan um bom volante que traz para o Palmeiras a proteção para a área que a gente perdeu com o Danilo. Não acho que o Alan era melhor que o Danilo, não acho que o Alan tinha a mesma chegada que o Danilo à frente, o Danilo era mais completo nesse sentido, mas eu gostaria, na verdade, da transferência do Alan. Claro que assim, com o passar do tempo, com o passar das notícias, os valores começaram a ficar bastante alarmantes aí, uma pedida muito alta pelo Alan e toda essa enrolação, essa lesão, esse vai ou não vai também, acredito que o jogador já não venha mesmo, principalmente aí depois da lesão. Acredito sim que teve proposta, o jogador falou, a Leila falou sobre isso, apesar do Atlético dizer que não, apesar de algumas fontes aí dizerem que não teve proposta oficial, eu acredito que teve sim, cara, mas enfim, isso já é passado. Então eu gostaria da contratação do Alan por ser um jogador já mais tarimbado aí. Mas eu não acho que o Richard Hill seja um jogador ruim, não é porque veio do Guarani, não é porque é um destaque encontrado no Campeonato Paulista que é ruim. A impressão desse jogador é boa, na verdade é um jogador com bom poder de marcação e que chega à frente bem também. Pelo menos o que eu vi do Campeonato Paulista, eu só vi o Campeonato Paulista, só vi um pouco dele no Campeonato Paulista, vi alguns lances agora também, depois que saiu a notícia. Não me parece que seja um jogador ruim, inclusive foi até um jogador razoável contra o Palmeiras. Tanto ele quanto o lateralzinho lá, o lateral não, o ponta direita ali, deram bastante trabalho ali, foram jogadores que jogaram bem ali contra o Palmeiras. Então, cara, eu vou ser sincero com vocês, cara, não tenho preconceito com o fato do cara vir do Campeonato Paulista, não tenho preconceito com o cara vir do Guarani. Eu acho que o Palmeiras, mesmo pós-Crefisa, mesmo com o Alexandre Matos aqui, o Palmeiras fez uma série de negócios de jogadores que vieram de clubes pequenos, valorizaram e depois foram vendidos. Vitor Hugo veio do América, Roger Guedes veio do Criciúma, o Moisés era da Portuguesa, foi para a Croácia, voltou para o Palmeiras, enfim. Então a gente pode lembrar de uma série de jogadores que tiveram essa valorização aqui dentro do próprio Tietê, sai do Aldax, já vem ser titular aqui ao lado do Moisés, naquele time campeão de 2016. Então, eu sempre falei para vocês, cara, eu não tenho problema do cara ser medalhão ou não, eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de bons jogadores, e existem bons jogadores jovens, existem bons jogadores com idade mais avançada. O que eu sempre falo é que eu acho que mesclar jogadores jovens com jogadores experientes dá um olho bacana, dá um negócio interessante, é o que eu mais acredito no futebol ser o caminho. Mas o Palmeiras pensa em jogadores jovens, ok, não tem problema, só que se é para contratar, então vamos atrás de cara bom. Então, me parece que o Richard Rios é um cara bom. Eu não sei como é a questão dele chegar, caso ele seja contratado e tal, com essa pressão do palmeirense por volante, por ter uma contratação capaz de fechar esse elenco do Abel. E acho que muito torcedor vai torcer o nariz também, por falar, pô, o cara vem do Guarani, o Palmeiras aí está com dinheiro, podia ir atrás de um cara mais pronto, vai atrás de mais uma aposta. Eu entendo e não tiro a sua razão se você pensa dessa forma. Mas me parece um bom jogador. É que eu acho que a gente cai de novo naquela discussão que a gente já teve em alguns outros momentos e que teve aí, principalmente com o Navarro, no ano passado, quando o Palmeiras buscava o atacante. Ficou rodando atrás de um monte de atacantes, não trouxe ninguém e acabou trazendo só o Navarro. E aí, cara, você traz só um cara da Série B para disputar Mundial, para ser revolto do torcedor. E você coloca uma pressão muito grande em cima desse jogador que está sendo contratado. Então, se esse cenário se repetir, pode ser o mesmo com o Richard Rios. O cara pode ser até um bom jogador, pode vir aqui, Palmeiras, e jogar legalzinho e tal. Mas ele já chega com uma certa desconfiança da torcida, um cara que vem do Guarani. Você já vai ter torcedor que vai torcer o nariz e é compreensível. Acho que o Palmeiras não precisa só de um, mas sim de dois jogadores para o meio campo. Uma reposição e um reforço. Acho que faria muito bem ao Palmeiras dois jogadores. E aí, trazendo o Richard Rios, poderia trazer mais um que já, de repente, fosse um pouco mais realidade aí. Enfim, cara, é só a minha opinião aqui, é só a minha análise em cima desse nome. Não acho que seria um nome ruim, de verdade. Acho que seria um jogador interessante para vestir a camisa do Palmeiras aí. E quem sabe, nos ajudar nessa tarefa de fortalecer o meio campo. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima aí. Fui! Fui!